Fala galera, beleza? Aqui é o Vitor da TJ, bem-vindos aí a mais um Update da TJ. Galera, hoje eu vim trazer duas notícias pra vocês aí, muito boas e estouradas aí, que vai trazer uma grande influência no mundo do esportes aí, pra todos os games aí, em relação a parcerias que eles fizeram, galera. Eu vou falar aí o que tá mais recente aí pra gente, que é o contrato da Nike com a FURIA, galera, que é nada mais ou menos que um contrato histórico. Então galera, ontem, dia 1 de julho, no período da tarde, saiu a notícia mais bombástica aí, provavelmente, dessa semana, que a FURIA, aí no caso o time de esportes no cenário de Counter Strike, assinou seu contrato com a Nike, uma das maiores empresas aí na indústria, tanto de tênis, de camisa, eu tenho certeza que alguma vez na vida você já teve alguma coisa na Nike. E por ser uma empresa aí, atualmente, que é a melhor equipe de CSGO brasileiro aí, pra gente ver se é uma grande conquista aí, tanto dentro do cenário do CSGO, como também no cenário de esportes em geral, galera. Por ser a primeira empresa aí, e por ser a empresa brasileira a assinar com a Nike, que é uma das maiores empresas do mundo, galera. E galera, a única foto que temos da camisa do nosso manto aí, por enquanto, é essa aí que tá aparecendo na foto. Então, por enquanto, o que temos de informação é isso. Vamos esperar aí durante essa semana aí, conforme vai correndo, o que vai sair de informação pra gente. E galera, outra notícia bombástica aí, é que a Team Liquid, no caso aí o time de League of Legends, eles têm outras lines aí em outros games, porém em específico a de League of Legends. E no dia 27 do 6, mais específico na sexta-feira, eles entraram e impressionaram muita gente, quando subiram pra jogar com seus mantos novos aí, no caso, com sua parceria com a Marvel, mais específico com a Avengers, galera. Se liga, os três modelinhos que entraram no palco foram esses aqui, ó. Cara, é os Vingadores, mano, é os Vingadores, velho! Mano, o Pedrão tá enchendo meu saco comemorando isso aí. E realmente é uma grande conquista aí pra gente do mundo do esporte, do mundo dos games, né? Que é uma coisa que tá crescendo muito ultimamente, e que agora tá sendo muito visível, galera. E galera, uma coisa muito legal aí, é que assim que foram anunciados os uniformes no palco, eles já estavam anunciados também no site, na própria loja. Então, pra quem quer comprar aí uma camisetinha dessas aí, no caso do time da Team Liquid, sai na baratela de 84 doleta. É carinho, mas... eu teria. Então, galera, vale muito a pena aí, a gente tá comprando e tá aí apoiando aí realmente o nosso mundo de esportes, apesar de não ser uma equipe brasileira, porém é uma equipe que tá envolvendo em todo o nosso cenário, que vai ajudar todo mundo, galera. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha agregado alguma coisa pra vocês, essas informações. Se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele likeão no vídeo, se inscrever aí embaixo no canal, que toda semana tá saindo vídeo novo, e também tem nossas duas redes sociais que são mais ativas, que é o nosso Instagram e o nosso Facebook, então acessa a like todo dia, sai coisa nova, galera. Galera, acompanha a live no Facebook. Exatamente. Todo dia, galera, a gente tem live às 17 horas da tarde, provavelmente o Pedrão vai estar enchendo o saco de vocês, perderam uma no Fortnite lá. Então não esquece de entrar lá todo dia às 5 horas da tarde na nossa feed, galera. Então é isso, um valeu, um abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho